Ah, mentira Ele tá ali, todos prontos Ah, tudo ligado Galera, estamos aqui de volta Com a nossa série do Carro Zoom O primeiro jogo do Relâmpago McQueen E vamos dar continuidade então com o modo história Parece que agora tem uma missão Com o Chiquirris Vamos lá ver, mano, é bem aqui Aí, olha lá Pessoal, é o rei da estrada Tá mais pra Relâmpago da Estrada Fala, frangote Tá fazendo o que por aqui, rapaz? Eu achei que podia testar umas coisinhas que aprendi Ah, você voltou pra escola Bom pra você, Chiqui Quem sabe até se forme dessa vez Educação é tão importante Ele tá certo, sabia? Ah, eu perco um tempo no meu capô E vocês pisoteiam ele Ele acertou o meu capô Se liga no capô, falou? Aí, senhor educado Tá pronto pra uma lição? Chamou borracha Mas os caras também vão correr? Os caras querem tomar outro Outro sacode do McQueen Porque eu já corri contra os Muscle Car É, vamos lá Mas pelo visto O trajeto é diferente Eu te vejo mais tarde Haha, tem mais O que achas? Nossa Ah não, véi Tô tendo muita dificuldade De fazer as curvas de jogo Tô tendo muita mesmo Vocês lembram que no último episódio A gente ganhou O nitro do boost, né? Lá do Thunder Cars Por isso que a minha barra de nitro Tá maior E aquele episódio foi da hora, hein? Eu tava lendo os comentários E eu vi o pessoal falando Eu já tô perto Do final do jogo Esse jogo não é muito grande mesmo Então eu acredito que dá pra segunda ou terça Já será a final Oxe, tô ouvindo a voz do Chico E o cara nem tá aqui? Ups, tá falando por onde? Esqueci de dizer, Chico As estradas aqui Não são como as trilhas Que você e eu conhecemos Não, elas têm o que chamam De curvas à direita Curvas à direita E daí? Nem foi uma corrida no duro Ninguém tava aqui pra ver Ou pra assistir Ninguém tava lá Tipo, se uma árvore cai na floresta E ninguém tá ligado Alguém vai ficar sabendo? Ou alguém vai ouvir? Ah, pois é Eu esqueci Você gosta de perder Na frente dos outros Te vejo no estádio É, é Tá certo Tá, a gente se vê Se você chegar até lá O que que isso quer dizer? Ih, sei não, hein Sei não Novos eventos disponíveis Assalto a mil por hora Tá, pelo visto É lá na cidade Então vamos pra lá Ah, mentira Ele tá ali Todos prontos? Ah, tudo ligado Tô louco, velho Por essa eu não esperava não, hein Eu nunca joguei essa parte do jogo Assalto a mil por hora Atenção na traseira de Mac Control-Z-Boost-Wing Enquanto eles Se unem para roubar Mac Caramba, a gente vai roubar o Mac, mano No filme a gente colocava ele só pra dormir, né Caramba Vamos lá Mano, essa é a parte do gameplay Esse cara tá louco Curti, curti Eu não tava esperando, mano Essa parte do gameplay Eu nunca joguei até aqui, tá ligado? Realmente é a primeira vez Eu tô desorando todo mundo Esse carro tem um ronco bem baixinho, tá? Não é que o som tá... Tá baixo, não O ronco dele é... Quase não dá pra ouvir mesmo Cuidado, cuidado, cuidado Vamos deixar encher o Nito, né Cuidado Isso dói, ai Olha o Mac Hora da cana Ah, isso é legal Nossa, que bugueira nos olhos dele Que isso, velho Faz parte, né Faz parte Mac tá dormindo Vá até ele Bora, Boost Colocar essa cara mais longe aqui, mano Mais distante Vai ser melhor pra... Se liga Fica na sua faixa Pra cortar o trânsito E essa dublagem aí? Aí, moço Cuidado É o cara que dubla o... O Adan Sandra, né Desculpa Cuidado, cuidado Cadê ele, velho? Ali Aí, moço Cuidado Hum, tem que rampar Ok, eu tô bem Sua vez, Winkle Tô chegando Não é por nada, não Ah, me acertaram Acertaram Oxi Não é por nada, não, cara Mas isso aqui tá me lembrando um pouquinho O Velocity Furiosa Vai falar que não Carros tunados Roubando caminhão É Vou sair fora da pista, velho Você tem que reduzir Oba, oba Olha a pintura Ah, é só caixa Essas coisas aí não Entendi É só caixa Aí Maneira Não Aí É só caixa Só caixa Rádio Não Ah Esse cara tá atacando A taça da copa pistão Peguei os pães e sumi Ah, o quê? Ah, não Deu ruim, Mac Deu ruim É, completamos a missão Ah, queria controlar o Muscle Car Lá, o Snatch Rod Novos eventos disponíveis Relâmpago Contra-ataca Ih, mano É lá no posto No outro posto, no caso, né Bora lá É uma pera, né, mano A gente não controlou O Snatch Rod Xerife Você viu o Mac Ah, má notícia, filho Ouvi pelo rádio Estava indo para o Oeste Na Interestadual E então uma gangue de punks Roubou as coisas do trailer dele Ele tá legal? Pareceu meio agitado Talvez se sentindo mal Como nunca antes Ah, que bom que ele tá bem Ah, não Preciso daquilo pra próxima corrida Pés de chumbo Delinquentes e loucos Espere até eu pegá-los É isso aí Você pode mexer comigo Mas não mexa com os meus amigos Persiga DJ Boost Wingo E Snatch Rod Tombe três vezes Em cada um Para reaver suas coisas Não deixe que o tempo acabe Caraca Vamos lá Olha eles aí, mano O Arquim tá pistola, velho Devolve Devolve, devolve Se liga, cara Tá zoando minha música Essa missão em específico Eu lembro de ter feito No relembrando clássicos Lembra? Pelo menos era bem parecida Mas eu pensei que só tinha no modo arcade Porque aquela vez eu joguei o modo arcade, né? Não foi modo história Aí, moço, cuidado Aí, moço, cuidado Aí, cara Abre o olho Beleza Você deve reduzir O Ingo Vem, o Ingo Vem, vem, vem Caminho errado Olá O que ele tá fazendo? Aí, moço Aí, você tá arranhando minha lata Só falta o... Do Snort Qual o problema? Ficou louco? Ah, me desculpa É, sim Mais um Agora é o último Pronto Ah, cara Você zoou o alto-falante E olha o meu aerofólio Quebrado Sorte sua Que só precisa reclamar disso, filho Vamos ver o que o Doc Hudson Não tenha dizer disso tudo Não foi ideia nossa É, um carro nos pagou Um carro? É, um carro de corrida verde Não sei Ele tinha bigode Ah, Tic Hum, então é o Tic que mandou eles roubar o Mac Pra pegar as peças do McQueen, hein? Novos eventos disponíveis Pista Internacional Vamos lá, né, galera? Vamos lá Vambora, eu tô pronto Vamos achar o Tic Ei Poupe para a pista, filho Prepare-se para o que virá Tá, tá Olha, eu estou bem agora, Relâmpago Você pegou as suas coisas de volta E a flor está cuidando bem de mim Então, vamos lá Vamos dar um passeio relaxante Até lá no estádio Aí, podemos até catar juntos Mutucas no radiador Mosquitos no para-brisa Então, agora é valendo a bolada E não deixe essa bobagem com o Tic Mexer com sua cabeça Concentre-se E você vai ficar bem Tá, tá Tudo bem Tranquilo Vamos vencer essa coisa Qual é o problema, Trovão? Não esperava me ver aqui? O quê? Perdeu a corrida? Não tava pensando em fugir Tava? Você sabe do que eu tô falando, Tic Nem faço ideia Só tô esperando uma boa corrida Com meu colega Relâmpago Só isso É uma questão de espírito esportivo Não acha? E aí, como vai, cara? Não tinha te visto? Boa sorte pra vocês E aí, cara? Não tem te visto? Oh, galera Vocês perceberam que As legendas não estão em português, né? Mais uma vez, pra quem não sabe Toda vez que eu entro na Copa Cristão Eu tenho problemas aí com a legenda, tá? Eu não consegui resolver ainda Mas é somente na Copa Cristão Que fica em inglês E foi mais um Lá tem que cruzar a pista Como se estivesse correndo Com o gatinho que ficou Nossa, essa tá fácil Em segundo, já? Espera aí Você me passou Não, agora eu tô em segundo Ouvi errado Pronto, primeiro O contrato do ano passado Está na liderança Subindo pelo grupo Está o número 95 Renanpa com a Queen A Queen dirige como se os demais Estivessem imóveis A Queen passa mais um Sabe, eles sempre torrem bem Nesta pista Assim que eu fui entrar Nessa Copa Cristão Eu consegui ver Que tem 5 capítulos, tá? Então o próximo capítulo Já é o último Realmente falta pouquinho Pra zerar Sai da frente, parceiro Sai da frente Nossa, bem curtinho, mano Essa Copa, velho Bem curtinho É 12 voltas Mas cada volta Tô fazendo o In Quer ver? 17 segundos Vou fazer uma de ré Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Pra ver se eu consigo Melhorar o tempo Os caras me trancam Os caras me trancam Pessoal, vamos ver agora Se eu fizer menos Se eu fizer menos que 17 É porque andar de ré A gente fica mais rápido Não Meio bagulho Meio bagulho Meio bagulho Hoje ninguém segura o 95 O número 33 vai precisar de mais arroz Ele está ficando nas bombas Penúltima, né? Última volta Acabei de perceber Essa aqui não tem pitstop Verdade, não teve pitstop Bem, falta muito pouco Para o anúncio oficial Do vencedor de hoje A noite Relâmpago McQueen E ti Aí, escuta aqui Foi um golpe de sorte Você sabe disso Escuta aqui, Tick Sorte não teve nada A ver com isso Eu ganhei com justiça Se é pra ser um perdedor Por que você não perde Com classe? Viu? Ele está mudando de assunto Mudando de assunto Assunto mudista Ele não quer admitir Que não consegue fazer isso De novo Ei, ei, ei Esperem, amigos Ele venceu a corrida Temos as fitas pra provar Vou te dizer uma coisa Vou correr de novo Assim, tá bom Legal Que tal amanhã à noite? Que tal aqui? Que tal amanhã à noite e aqui? Isso é incrível Relâmpago contra Tick Numa disputa vale tudo Na verdade, Daryl Tenho coisa melhor em mente O Grand Prix de Radiator Springs Três corridas Uma em cada parte de Ornament Valley E no fim Uma última corrida na Copa Pistão Pode ser assim? Agora pode Incrível Vai ser uma semana de corridas Como nunca se viu Tick Hicks Você aceita o desafio do Relâmpago? Sim, é claro que aceito Aí E vocês lembrem de se antenar Para ver o Tickster número 86 Ganhar o troféu da Copa Pistão De verdade dessa vez Novos eventos disponíveis Radiator Springs GP É, galera Estamos perto da final, hein? Mas eu vou deixar pra continuar agora No próximo vídeo Se você gostou desse episódio Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Pra você não perder os próximos vídeos Me siga também nas redes sociais Que é E agora sim Eu vou indo nessa Valeu, até mais E fui! Ai, a Copa Pistão É tão gloriosa Ai, a Copa Pistão Tchau! Ai, a Copa Pistão